Para você que busca o fornecedor de camisa tailandesa 1.1 oficial, a mais próxima da original, você está no vídeo certo, tá bom? Acompanhe o vídeo que eu vou estar mostrando para vocês a qualidade das nossas camisas, vou estar falando para vocês o endereço, forma de envio, forma de pagamento, então segue o vídeo. Vou estar mostrando um pouco para vocês da qualidade das nossas camisas tailandes 1.1, a mais próxima da original, beleza? Quero começar mostrando do Real Madrid, a mais nova deles, beleza? Chega a base também. Modelo 24, 25, todas as nossas camisas galera, elas vêm nesse padrão aqui ó, saquinho, zip look e seda de proteção. Beleza? Se liga só. Mostra os detalhes aí né. Ela tem tipo uma marca d'água, tá bom? O silk aqui é reforçado, não sai na lavagem, beleza? Se liga. Tem guiamento aí, olha. Padrão original. Elas vêm com seda de proteção aqui, tá bom? Se liga. Costa lisa, todas elas tem costa lisa, tá bom? Mas personalizamos se você quiser colocar o seu nome ou número, fechou? Olha como é a lateral. Com entrada de ar. Beleza? Essa aqui é a 1.1 oficial. Alguns fornecedores do Braz vendem a 1.2 como se fosse a 1.1. E tem diferença, tá bom galera? Se você quer conferir todos os modelos, nesse vídeo a gente não vai estar mostrando todos os modelos, vai mostrar só alguns. E a qualidade das nossas camisas. Mas você, Marcos, eu quero conferir todos os modelos. Clica no link e você vai direto para o nosso site. Beleza? E lá você vai conferir todos os modelos, beleza? Vou estar mostrando uma do Vasco para vocês. Olha, ó. Camisas negras. Fechou? Vou abrir aqui. Se liga. Olha aí, tem guiamento. Beleza? Essa aqui, galera, é a 1.1 oficial. Qual é o preço dela? R$ 80,00 no atacado a partir de 10 peças. Uma peça só, R$ 100,00. Se você quiser comprar uma peça só, compra diretamente pelo site. Ah, Marcos, quero comprar no atacado para revender. Chama a nós no WhatsApp. Beleza? Se liga. Modelo 23... É 23-24. Beleza? Se liga. Nos detalhes da nossa camisa, mano. Olha a bola aqui, né? Tem o nome dos jogadores por trás da camisa. Botão reforçado, mano. Se liga. Muitas pessoas que não entendem, falam, ah, mas eu estou comprando mais barato. Estou comprando por R$ 70,00, R$ 75,00. E depois vou no meu WhatsApp chorar, que não é a 1.1 oficial. Beleza? Eu vendo a 1.1 oficial e ainda dou garantia, se você quiser. Beleza? Está mostrando em Portugal para vocês também. É a mais vendida, né? Uma das mais vendidas, se liga. Tem guiamento. Fechou? Qualidade a gente tem. Beleza? Qualidade, preço. Somos do Braz, beleza, galera? Para você que quiser vir no nosso box e retirar a sua mercadoria. É só chamar no WhatsApp que a gente separa. Nosso box só é para retirada de mercadoria. Fechou? No final do vídeo eu vou estar mostrando para vocês como chegar no nosso endereço. Beleza? Para quem não consegue vir aqui no Braz, fazemos envio para qualquer lugar do Brasil. Motoboy, correio, ônibus de excursão. Beleza? Entregamos na estação do Braz também. Beleza? Forma de pagamento. Pique-se crédito e dinheiro se você vir retirar. Ah, Marcos, eu quero fechar com o vídeo chamada. Fazemos com o vídeo chamada também, beleza? É só marcar um horário no WhatsApp que a gente desenrola com vocês. Fechou? Bora lá embaixo agora. Mostrar como chegar aqui. Bora. Vou mostrar para vocês como chegar no nosso box, tá bom? Fica na Rua Oriente. Nesse box aqui, ó. Galeria da Moda Oriente 391. Segue aí. Olha o Léo, percebe o vídeo aí. Direita, só de escada. E aí, caralho, o canelo. Olha, moleque. O canelo não vai balançar muito não, cara, né? Vai devagar. Passar nessa parte. Asseleira. Ó, mentira. Só para a mão de escada. Fica no segundo andar, box 50. Olha aí. Box 50, tá bom? Esse aqui é um dos nossos box. Esse box só é para retirar da grande mercadoria. Chega mais. É aqui que a gente embala as mercadorias e fazer envio para qualquer lugar do Brasil. Beleza? E o horário de funcionamento, galera, é das 8 horas às 5 horas da tarde. De segunda à sexta. Sábado a gente fecha um pouquinho mais cedo. Abra às 8, fecha às 3 horas da tarde. Beleza? E esse daqui vai ser um dos modelos que a gente vai ter aqui nesse box, tá bom? Paris, 24, 25. Fluminense, 24, 25. Como vocês podem ver aí, a qualidade é impecável. Beleza? Arsenal, 24, 25. Flamengo, 24, 25. Aqui é Atlético Paranaense, 23, 24. Modelos, 23, 24. Fica a 60 reais no atacado a partir de 10 peças. E você pode mesclar, tá bom? Pode levar 5 modelos 23, 24 que saem por 60. E 5 modelos 24, 25 que saem por 80. Pode mesclar tamanho, modelo, como você quiser. Fechou? Ó, São Paulo, a mais nova deles. Aqui é a do Galo. Cid, a nova. Corinthians, modelo 23, 24. Grêmio, a mais nova deles a gente tá tendo também. Vasco, a nova a gente tá tendo. Aqui, ó. São Paulo, 23, 24. A gente tem poucas peças, beleza? Juventus, a nova a gente tem bastante. Real Madrid a gente tá tendo. Vários times, galera. Ah, mas você só tem isso? Confere os modelos no nosso site, tá bom? Clica aqui embaixo. Você vai estar entrando... Pode estar entrando no nosso grupo de WhatsApp, grupo de Telegram, tá bom? No nosso grupo de WhatsApp, ele é totalmente aberto. Pode clicar aqui, você vai entrar e faz qualquer pergunta lá que a gente vai estar tirando dúvida de vocês. E se você tiver receio de comprar, entra no grupo e pergunta lá pra qualquer pessoa que vai te garantir que a gente não dá golpe. Aqui é transparência total, tá bom? Então, galera, pra você que gostou desse vídeo ou tiver qualquer dúvida, comenta aqui. Quiser que eu mostre algum modelo específico de camisa. Ah, Marcos, eu quero ver Flamengo. Mostra ela detalhadamente. Comenta aqui que eu vou estar mostrando. Tá bom? Tamo junto. É nóis.